E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B Nadiataki, conhecido também como C-Hara. Como o título diz aí, vamos fazer um lançamento simplesinho aqui do AGM-65F. AGM-65F. Não vai precisar do JTAC não pessoal, é um treinamento basicamente. Um treinamento dentro da simulação. O vídeo já vai começar com a aeronave no ar a 15 mil pés e no waypoint 1 a mais ou menos 500 pés do alvo, que é esse caboclinho aqui. O nosso waypoint está mais ou menos uns 500 metros do lado dele aqui. O sensor de... Vamos carregar... Não, vamos usar o pod, né? Eu vou usar o sensor de TV, ele é mais fácil para manusear nessa situação. Depois eu faço outro vídeo usando o pod. Então o sensor de TV vai ser escravizado aqui no solo e o Maverick vai vir para cá também. Depois a gente usa os sensores internos para deslocar o Maverick se for necessário. Por isso acompanha aí. Lançamento simplesinho, pessoal. Sem muita friura, como diz o outro. Beleza, beleza. Já configurei algumas coisas aqui. Só apontar para o rumo lá. Estamos a 34 milhas do alvo. Esse Maverick, o F, ele só trava no alvo em torno de 7 e alguma coisa. 7,5. Em torno de 7 a 8 milhas. Então estamos longe, né? Deixa eu dar uma acelerada aqui. Enquanto esse eu vou configurar aqui. Mas tem arma, AG. Vamos colocar o sensor, vamos travar o target point lá no solo. Porque aí fica mais fácil, o sensor vai direto para lá. Olha lá, beleza. Vamos pegar o armamento aqui. Maverick, olha lá. O target point já está lá no solo. IRMV, 2 Maverick. Do lado de cá, vamos colocar o pod. O pod não. Sensor de TV. Ah é, pera aí. Se eu não mostrar para vocês, esse vídeo aqui não vai ter sentido. Pera aí, controles. Esse botão aqui dispara o Maverick, como todo mundo sabe. Esse aqui é o sensor que eu uso para colocar a TV aqui do lado direito. Quando eu selecionar o Maverick ali na tela, eu vou usar o cage em cage, que é isso aqui. E vou usar o TDC DAO para travar o alvo. Copiou? E eu vou usar esse comando aqui, ó. Esse aqui é o FWD, INS, IRMV e EOMV. E geralmente eu uso ele para selecionar o Maverick. Mas isso, se não falo a memória, eu acho que na versão é. Mas eu acho que aqui também tem que fazer isso. Por isso, acompanhe aí. Sensor de TV. Olha lá, como eu falei, ó. Só que lá o E-point não está em cima não, ó. Vamos deslocar ele aqui, ó. Está lentinho porque eu configurei esse controle aqui para ficar lento mesmo, pessoal. Isso aqui não é câmera lenta, não. É porque ele está longe, então, eu tenho essa opção. Olha lá, em cima dele, ó. Pegou? Olha lá, ainda estamos a 22 milhas. Espera aí. Só facilitar a minha vida. São 18 horas e 30 minutos local. 32 milhas. Olha lá. O sensor de TV já está em cima. E do lado de cá, você coloca queijo em queijo. Olha lá, ó. Em cima. Você pode dar um zoom. E aguarda ele chegar no alcance. Espera aí. Como eu falei, ó. Um lançamento simples. Isso aqui é o arroz com feijão. Agora, esse comando aqui, ó. Esse que está na tela aí. Alt mais U. E vai selecionar o Maverick. Quer ver? Bem aqui na tela aqui, ó. Olha lá. Pegou? Beleza. Quando ele estiver dentro do alcance aqui, você dá um TDC Down. TDC Down. Aí o sensor do Maverick aqui vai travar nele. Olha lá. Já estamos em 12. Eu vou ver se eu faço sem dar pausa aqui, pessoal. Olha lá. Em cima. Não estão. Em cima. Mas se ele cair do lado lá, já está alguma coisa. TDC Down. Espera aí, pessoal. Pegou? Olha lá. Pegou. Travadinho. Dá para ver aí? Só disparar agora. Seis. Lá vai. E a hora que ele está... Aqui, ó. Espera aí. Vou dar uma pausa aqui. Aqui, ó. O sensor de TV não está travado em cima. Mais uma verica aqui. Você deu uma deslocadinha. Vai. É... Travou direitinho. Lá vai. Foi. Vamos ver se ele pega. Vamos ver se ele pega. lá. Olha lá. Olha lá. Na mosca. Deu para pegar, é? Olha lá. Olha lá. É isso aí, lançamento do AGM-65F Só com o sensor de TV Eu vou ver se eu faço outro vídeo Com o lançamento do Compod Compod você tem que ter mais cuidado Porque se o Pod travar nele O Marverick não se movimenta Esquece de dar joinha e assinar o canal pessoal Valeu, foi!